Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui e eu tô aqui estreando esse quadro novo, o Qtips, pra te passar umas dicas rápidas aqui sobre o ukulele, alguns problemas que você possa ter, algumas soluções bem legais. Então, tudo que você quer que eu dê de dica aqui, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse quadro também, deixa aí nos comentários, se inscreve, curte e compartilha, tá bom? A dica de hoje eu vou mostrar pra vocês um exercício bem legal, porque tem muita gente que fala que os dedos são presos, né? Seria um exercício pra soltar os dedos, por exemplo. Tem gente que vai mexer esse dedo e acaba mexendo esse, acaba fazendo mó confusão na hora de tocar e atrapalha muito, né? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? Primeira coisa, polegar sempre livre aqui, tá vendo? Então, você não vai encostar essa parte da mão aqui no ukulele, beleza? O que você vai fazer? Você vai montar uma forminha como se fosse um acorde assim, ó. Isso vai te ajudar até no alongamento dos dedos, ó. Dedo 1 vai lá na quarta corda, na primeira casa. Dedo 2 na terceira corda, na segunda casa. Dedo 3 na segunda corda, na terceira casa. É, então aqui, quarta corda, na primeira casa. Terceira corda, na segunda casa. E esse daqui vem na segunda corda, na terceira casa, tá bom? Esse daqui vem na primeira corda, na quarta casa, tá bom? Então, dessa forma aqui, ó, observa meu punho. Ele tá apontado pra parte de fora do ukulele, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Você pode tanto treinar com dedilhados, ou você pode tocar só com polegar. Então, após o momento que você tocou, você vai pegar o dedo 2 e o dedo 3 e vai inverter eles. Então, o dedo 2, sem mexer, o dedo 1 e 4, tá bom? Eles permanecem parados. Então, você vai usar só esses dois dedos e vai inverter os dois. Beleza? Então, esse passa pra corda de baixo, esse pra de cima. Aí, você vai fazer da mesma forma aqui, ó. Agora, você vai inverter, sem mexer o dedo 2 e 3, você vai inverter o dedo 1 e 4. Então, o dedo 1 passa pra corda 1, e o dedo 4 pra corda 4. Detalhe, observa meu pulso. Quando eu tava aqui, meu pulso estava apontado pra lá, certo? Meu punho, né? Agora que eu faço esse movimento pra cá, eu trago meu punho pra dentro, pois facilita que o meu dedo 4 vá lá em cima. Então, olha só, como esse movimento é importante pra gente alcançar essa parte. Chegou aqui, você vai tocar da mesma forma. Pode ser dedilhado ou só pra baixo mesmo. Agora, você vai inverter o dedo 2 e 3, e vai tocar. Depois, o dedo 4. Basicamente, esse exercício. Então, você vai começar aqui, inverter a parte de dentro, inverter a parte de fora, inverter a parte de dentro, inverter a parte de fora. Então, as dicas aqui são o seguinte, você só mexe os dois dedos por vez, então, os outros acabam não mexendo enquanto você faz isso. No começo vai ser difícil, mas depois você consegue acostumar. E uma coisa também, sempre observar o polegar, que tem que estar bem solto, A mão não pode encostar aqui. Acho uma posição confortável pra fazer isso. Então, começa a fazer de maneira tranquila e devagar. Observa também o pulso. Tá bom? Sempre tem que sair som. Começa a treinar isso daqui, que você vai ver que com o tempo, seus dedos vão ganhar independência, né? Vão ficar um pouco mais independentes. Você vai conseguir fazer algumas coisas, alguns acordes mais difíceis. Por exemplo, como esse daqui, que todo mundo acha difícil, né? Então, isso daí vai te ajudar muito a fazer esse tipo de trabalho no oculeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí nos comentários, tá bom? Se eu continuo com esse quadro ou não, e se você quer alguma dica, algum exercício específico, deixe aí nos comentários também, que eu vou atender os pedidos e sempre fazer umas dicas rápidas, assim, sem edição, sem muita coisa, sem aquela iluminação e tudo mais. A gente faz simplesinho. Liga o celular, faz aqui, rapidinho, sana essas dúvidas suas, tá bom? Muito obrigado por tudo. Lembrando que no primeiro link da descrição tem meu canal Telegram com dicas exclusivas, tá bom? Muito obrigado por tudo. Falou!